Oi, gente. Limbo em 60 segundos ou mais. Indizão lindão australiano em cartaz na Mostra de Cinema de São Paulo. Parece que vai ficar disponível depois, por aí, pelas internets da vida. Filmão surpreendente. Limbo é aquele lugar que não é nem no céu, nem no inferno, nem na terra. É o limbo, né? É um... Nada. Ou tudo. E esse limbo do filme é o meio do nada australiano, onde esse lindo do pôster... Mentira, não é... É ele. Que é um detetive, vai pra lá, pra esse limbo australiano, pra tentar resolver um caso, um cold case. Aqueles casos encerrados de 20 anos atrás, da morte de um aborígene. E ele vai descobrindo coisas que ele não esperava, coisas que aconteciam 20 anos atrás e continuam acontecendo com os povos originários australianos. E... É um filmão, é uma pérola. É uma pérola. É bem filmado. A fotografia é linda. O filme é todo preto e branco. Lindo. Contraste. Escaravadiano. É... E o legal é que o filme é estrelado por esse lindo do pôster... Mentira, esse sou eu. Por esse fulano aqui. Que é aquele ator que fazia... Esqueci o nome da série agora. Olha que loucura. É... Aquela série que ele fazia um cara que ele adivinhava as histórias das pessoas. Sabe? Uma série bem tosca, assim. Que eu nunca me liguei muito nessa série. Eu nunca gostei muito porque eu achava meio palhaçada demais. E ela era meio séria, apesar de ser quase comédia, assim. E... The Mentalist. E... Mas é um cara bacana. Ele era o ator... Ele era o mentalist da série The Mentalist. Só que aqui, minha gente, o cara explode. E assim, é um filme que corrobora com a minha teoria de que... Um ator bacana, tendo o papel certo, ele explode. Esse é o papel pra esse ator. Esse é o filme que precisava de um ator bom pra que o ator explodisse. E o filme também. É um elenco incrível, na verdade. Um elenco super... Super... Surpreendente, digamos assim. E num filme surpreendente, nessa história... Thriller, suspense, policial e dramão. Filme, ó... Se puder, assista. Tudo bem! Obrigado.